Eu sabia que uma hora ia acontecer de um tema desse surgir aqui no canal. Comparar duas modalidades parecidas no que se refere às características principais por serem atividades aeróbicas, mostrar seus benefícios e verificar qual é a melhor. Será que a natação é melhor do que a corrida? Ou será que a corrida é melhor do que a natação? É o que nós vamos ver depois da vinheta. Natação e corrida têm características parecidas quando nós estamos falando sobre o tipo de modalidade. E a predominância da natação é aeróbica e a predominância da corrida também é aeróbica. Ambas são atividades cíclicas que trabalham principalmente o coração, a resistência cardiovascular do aluno. São atividades que vão usar como forma de energia as condições aeróbicas, o oxigênio, propriamente dito, a gordura e também um pouco da glicose, obviamente, mesmo porque as vias energéticas elas são ativadas simultaneamente. Mas existe uma predominância na atividade, no caso na atividade aeróbica, a predominância é o oxigênio como fonte de energia e a gordura também. Mas, dependendo do tipo de treinamento, nós fazemos estímulos mais fortes, mais intensos, vamos precisar um pouco mais da energia proveniente da glicose. Dependendo do tiro que eu faço na corrida, dependendo do tiro que eu faço na natação, nós utilizamos esse tipo de energia. Então são atividades muito parecidas, agora existem algumas diferenças importantes que vão ajudar no processo de condicionamento físico de cada aluno de uma forma também diferente. Por exemplo, na água nós conseguimos melhorar o condicionamento físico de qualquer aluno e mesmo aqueles alunos que têm algumas restrições articulares importantes no que se refere ao impacto. A natação vai tirar um pouquinho disso. Já na corrida é importante também entendermos que mesmo esse pessoal que está trabalhando na água por conta de algumas restrições focalizando a questão de impacto, quando eles melhoram a condição física, melhoram todo esse trabalho voltado para movimentos mais restritos, eles podem iniciar um processo de caminhada, um processo de corrida e trote depois. Mesmo porque o osso, como eu já disse em algumas aulas, ele precisa de impacto. E o impacto vai nutrir o osso. Ele nutre o osso, tendão, ligamento, ou seja, traz nutrientes para manutenção dessas regiões. E o impacto benéfico, aquele obviamente feito com técnica, aquele obviamente feito com movimentações nos ângulos certos, a geometria de, por exemplo, na corrida, a geometria de colocação do pé, tudo isso influencia para uma qualidade de impacto muito melhor. Na natação, nós não temos essa restrição por conta do empuxo, da flutuabilidade, levando em consideração a gravidade, ser coadjuvante nesse caso. Já na corrida, a gravidade é protagonista, ou seja, o impacto é muito maior quando o indivíduo toca o solo. Então, tem que ter um pouco de cuidado nas movimentações. A natação, ela nos traz algumas movimentações, as quais nós não fazemos no ambiente terrestre. Por exemplo, a atividade é feita em posicionamento horizontal. Então, nós nadamos, deitados na água, fazemos todas as movimentações nesse plano. Na corrida, nossa posição é vertical. Todas as movimentações na corrida são na posição vertical. Então, existe essa diferença. Por isso que o impacto é reduzido na natação, levando em consideração esse posicionamento. Essas duas modalidades, elas são fantásticas no que se refere à manutenção no condicionamento físico geral do aluno. É claro que na natação, a ênfase principal, ou seja, as movimentações são maiores nos membros superiores. 75% do trabalho na água são dos braços. Já na corrida, a maior parte do trabalho, onde vai ter uma movimentação maior, um ajuste de intensidade também, é nos membros inferiores, ou seja, nas movimentações das pernas. Uma completa a outra. As atividades feitas na corrida vai favorecer no fortalecimento dos membros inferiores. Existem vários tipos de exercícios e educativos que vão aumentar os níveis de condicionamento nas fibras musculares, desde a panturrilha, dos músculos panturrilha, até no quadríceps e glúteos. Na água, o fortalecimento já está voltado aos membros superiores. A maior demanda de movimentação está entre os braços, o tronco, o quadril. É claro que também tem as movimentações das pernas, mas é menor do que os trabalhos realizados nos membros superiores. Então nós podemos, por exemplo, trabalhar na água com equipamentos como palmar, para fortalecer ainda mais essas regiões. Nós podemos trabalhar todas essas movimentações, focalizando todos os músculos que envolvem a linha da cintura para cima. E o que se iguala entre a natação e a corrida é o trabalho de resistência cardiovascular. Nós estamos trabalhando o oxigênio em 100%. Na corrida, o trabalho da captação do oxigênio, o mecanismo de respirar é... Inspira pelo nariz, solta pela boca. É a movimentação que nós fazemos naturalmente quando estamos no ambiente terrestre. Já na água, requer um trabalho um pouquinho mais acentuado nesse processo, mesmo porque nós não pegamos o ar pelo nariz. Nós pegamos o ar pela boca. E o trabalho de resistência dos pulmões na água é um pouco maior do que os trabalhos de resistência dos pulmões no meio terrestre. Existe uma outra propriedade importante que é a pressão hidrostática da água. Essa pressão hidrostática está no corpo todo, inclusive nos pulmões. Então, essa resistência cardiopulmonar vai sendo otimizada ao longo dos treinos do nadador. A natação, ela tem como principal característica trabalhar de forma mais acentuada esses processos de respiração. Então, essa é uma diferença entre a corrida. A corrida também vai melhorar o seu condicionamento cardiovascular. Como é uma atividade cíclica de longa duração, nós trabalhamos essa resistência aeróbia. Mas ela vai trazer também benefícios importantes para a sua condição de VO2. Por exemplo, um corredor, quando vai para a água e sabe toda a técnica da natação, sabe nadar direitinho, quando ele entra em uma série de intensidade mais alta, no intervalo de recuperação, por ter um VO2 muito bom, significativo, ele tem uma recuperação mais alta para uma próxima série, um próximo tiro. Diferente do indivíduo normal, aquele que só nada, está começando a nadar e que precisa melhorar ainda mais o seu condicionamento físico para ter essa recuperação igual ao indivíduo que treinou esse VO2 antes. Ou seja, o indivíduo condicionado aeróbicamente, ele tem mais vantagens daqueles que ainda estão começando esse processo. E se eles começam esse processo na água, eles vão ter uma característica bem diferente no que se refere ao aumento dessa aptidão física. Agora, se o indivíduo vem da corrida um pouco mais condicionado, ele não sofre tanto nesse primeiro momento. Agora, óbvio, é tudo uma questão de adaptação. Tudo tem uma certa adaptação ao longo das aulas. A natação e a corrida, elas são muito importantes para a parte cardiovascular, como eu falei. A natação, ela tem uma certa diferença no que se refere à corrida, falando sobre o impacto. O impacto é menor, levando em consideração o posicionamento. O impacto é maior na corrida, mas o impacto feito com técnica não tem problema nenhum de lesão. Agora, o mais complicado na corrida é fazer uma entrada do pé no solo de forma errada. Aí sim, esse impacto vai ser muito prejudicial à saúde. Então, precisa sempre prestar atenção nas movimentações da corrida e prestar muito atenção nas movimentações na hora do ataque do pé no solo. O contato com o pé no solo. Isso é importante. Geralmente, as pessoas que estão iniciando corrida, elas fazem o contato com o solo com o calcanhar primeiro. Nós chamamos de retropé. O retropé, colocar o calcanhar primeiro para dar um impulso, aumenta o impacto dessa entrada do pé no solo. E esse impacto, ele não é muito legal. Nós sempre orientamos os alunos a correr com médio pé. Ou seja, do arco do pé para frente, naquela parte maior ali do pé, o indivíduo inicia seu ataque no solo e aí sim faz a impulsão. Isso é trabalhar com técnica, isso é trabalhar a manutenção das movimentações na corrida. Um outro ponto importante na corrida é coordenar o balanço dos braços. Isso também ajuda na parte coordenativa das passadas ali. Na água, a coordenação está voltada para a combinação de membros superiores e inferiores, mas relacionada ao impulso que você vai dar depois da propulsão do braço e a propulsão da perna. São impulsos que você está dando na água para ir para frente. Então essa movimentação na água, ela é cuidadosa também, porque nós precisamos achar os pontos ideais de alavanca, mas nós não temos uma preocupação muito grande falando de impacto, porque é quase inexistente. Então essas são diferenças importantes entre as duas modalidades, porém as duas modalidades elas são muito, muito benéficas para o ser humano. É claro, desde que orientado, desde que o aluno ou aluna seja orientado por profissionais que possam fazer uma análise biomecânica do movimento, possa trazer alguns educativos para a resolução de problemas, possam orientar bastante os seus alunos em relação às movimentações. A corrida, por mais que seja comum entre as pessoas, nós crescemos, engatinhamos, andamos, trotamos e corremos, por ser natural do ser humano, requer técnica de execução para ter uma vida longa nesse esporte. Então é importante nós sempre cuidarmos deste ponto. Bom pessoal, essa é uma dica que eu passo para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu trouxe algumas diferenças específicas entre as modalidades, mas uma modalidade completa a outra. Não existe a melhor modalidade no que se refere aos benefícios que vai trazer para a saúde. Todas as modalidades trazem benefícios à saúde. Agora, o ponto chave, o mais importante, é entender que todas as modalidades devem ser feitas a partir de orientações de profissionais. Isso que nós precisamos colocar na cabeça e entender. Ok? Essa é a dica que eu dou hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos.